Eu não me imagino a trabalhar num laboratório, mas é uma experiência para ver como é que é. E depois pode ajudar a decidir algumas pessoas se querem seguir este futuro ou não e ajudar nas escolhas. Olá, eu sou do Porto, de Paredes. Esta experiência está a ser boa. Estou a gostar pelo menos estes dois dias que estou aqui. Estou no alojamento, também está a ser bom. Eu convido-o lá. Vim para Martinho Digital porque gosto da área de gestão, então preferi experimentar. Estou no alojamento. Esta experiência está a ser incrível porque nunca pensei em estar aqui no IPB a fazer coisas que eu não sei fazer porque eu inscrevi-me para aprender coisas novas. E acho que sim, estou a gostar muito desta experiência. Uma experiência única que nem toda a gente acho que deviam ver, sim. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é tentar motivar eles para de fato encontrar o que realmente gostam. Então acho que o nosso intuito aqui é transmitir o nosso amor que a gente tem por isso e ver se eles também vão sentir essa mesma emoção e gostar de mexer com tecnologia e transmitir isso para eles. Ou seja, eles vão ter aqui muitos desafios ao longo destes dias. Muitos. Cada um com uma coisa específica. Um com um robô, outro com digitalização, como recolher dados de sensor de temperatura e umidade e mostrar isso em uma dashboard, como trabalhar com a internet das coisas. E aí O fato de terem a oportunidade de contactar com áreas da toxicologia, até à biologia molecular, passando por lofoscopia, que é a regulação de impressões digitais, abre-lhes esse mundo. Percebem as várias ciências que existem no laboratório e conseguem efetivamente ganhar conhecimento e conteúdo para essas decisões que são importantes para o futuro deles. E aí 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 Obrigado.